Muitos povos que se fixaram em Portugal, fenícios, gregos, romanos, cartagineses, eram navegadores, é natural, ao encontrarem grandes cursos de água que construíssem de balsas ou pequenas embarcações para atravessar o rio. O rio Tejo, pela sua localização, tem condições ímpares para a navegação. Criou-se um grande centro de construção naval aqui na zona do Tejo, na famosa Ribeira das Alas, fervilhava de atividade. Rezam os cronistas entre tanueiros, carpinteiros, homens de escordame, das velas, etc. Chegou a ter cerca de 15 mil trabalhadores. Isso naturalmente veio a ter influências sobre os cronimentos. Os portugueses que chegaram navegando, encontraram índios navegando. A tecnologia naval portuguesa, aqui, veio-se encontrar com uma tecnologia indígena que, essencialmente, tinha surgido em função de condições não marítimas, mas fluviais. Os índios foram transmitindo aos portugueses o conhecimento dos rios e de como eles seriam navegados. A técnica de atravessar as corredeiras, cachoeiras, tudo isso, os índios já dominavam quando os portugueses chegaram aqui. Na própria viagem do Martim Afonso de Sousa, já é descrito um vastíssimo combate com canoas com 50 guerreiros de cada lado da ilha de Itaparica. Obviamente, uma canoa para levar 50 guerreiros tinha que ser de dimensões muito avantajadas, principalmente porque eles combatiam em pé. Foi generalizado esse uso dos índios como remadores das canoas, que eram obrigados a dias inteiros de remo, o que levava a uma exaustão precoça e isso deve ter influído na depopulação indígena da Amazônia. A costa brasileira tem uma variação gigantesca de condições de ventos e correntes para a navegação e isso tornou quase que obrigatório um número de embarcações diferentes ao longo da costa. No final do século XVI, no início do século XVII, a navegação era a única forma de transporte. Porque todo o comércio de mercadorias, todo o transporte final, era feito em cima de embarcações de pequeno porte, a vela e a remos ao longo da costa do Brasil inteiro. Nos rios, com correntes fortes, que ofereciam muito maior resistência, a canoa era o instrumento por excelência de navegar nos rios. A remo do rio acima, a remo de bubuia, quer dizer, deixando o barco correr com a corrente, de rio abaixo. As canoas, pela própria forma, são embarcações destinadas a navegar em rios e a opor o mínimo de resistência à corrente. Por isso são longas e estreitas. Têm pouca estabilidade. Não são boas para mar. Sendo populações muito carentes, bem na construção de canoas, com matérias-primas que eles encontram, a mão, madeiras, os paus de mangue, etc. É, sem dúvida, a forma economicamente mais viável de se locomover, de se transportar. Eu nasci da região ribeirinha e, na minha comunidade, o meio de transporte mais é a canoa. Às vezes, eles utilizam a canoa dela, a bote. Porque a canoa serve para carregar a sua própria família, uma comunidade para a outra, fazer a pesca nela. Muitas coisas a gente aprende através da canoa. A viagem mais longa que eu fiz à canoa foi remando umas quatro horas para atravessar o lago do Aramanaí. A gente pegou os peixes maiores e a gente tinha que atravessar esse lago. A gente sente cansaço, dores nas costas e eu acho que da força que a gente faz, a gente se sente exausto no final do dia. Eu comparo uma embarcação a um ser vivo, porque assim como os seres vivos, as embarcações vão se adaptando ao meio, vão se adaptando às condições de cada região. Cada construtor faz uma pequena modificação e isso é passado para outros. E dessa maneira as embarcações vão se transformando. Porque quando ela é só cavada assim, ela só aguenta mais ou menos umas seis pessoas. Aí ela vai aguentar umas oito ou nove pessoas. O Rio Tietê, que corre para longe do mar, foi desde logo uma importante via de penetração no rumo das minas de ouro de Cuiabá. Navegando a remo, as munções do Tietê chegaram a conduzir mais de três mil viajantes em uma única expedição. Era preciso enfrentar saltos, cachoeiras, o mau tempo, a hostilidade constante dos índios, ataque de feras, doenças. Enfim, uma luta corpo a corpo, como o remo, na raça, em uma verdadeira hipopéia. Quando os portugueses chegaram aqui, o indígena não conhecia a vela. Os portugueses puseram nas canoas e puseram nas jangadas uma coisa que elas não tinham antes. Os portugueses sabiam observar os ventos. Daí estabeleciam a direção dominante, conforme a época do ano. Mas demorou até eles conhecerem as correntes marítimas do nosso litoral. O clima e o regime de ventos do Hemisfério Sul. Bem diferentes dos de lá. A partir daí, a vela passou a impulsionar os barcos. Tanto na navegação costeira, como para subir os grandes rios. O Brasil eram ilhas. As grandes cidades eram ilhas que se comunicavam pelo mar. Porque a vela tinha uma ocasião que a gente chegava na beira de tarde. Aí acabava o vento. E a gente parava de viajar. Eu viajei numa canoa velha para Macapá. Passamos 37 dias nessa viagem. Quanto hoje, o barco motorizado é dois, três dias, quatro dias no máximo. O pessoal vai para lá e volta. O dia que eu não acendo a vela, o vento dava aquela dificuldade. Aí chovia. O vento é pouco. Eles gastavam uma fase de sete, oito dias de viagem para poder chegar no pesqueiro. Até é difícil. A vela em si não vai desaparecer. Faz uma velazinha, coloca assim. Rapidinho, eu vou atravessar de um lado para o outro no rio. Essas embarcações são muito rústicas. E a técnica de construção naval que exige peças de madeira de lei, muitas vezes, vai cada vez mais se tornando rarefeito. Foi do século XVII. Na Bahia já havia a ribeira onde se construíam embarcações de grande porte. Mas ao longo do território brasileiro todo, se construía. E com uma perícia muito grande. E isso vem passando de pai para filho. É aquela memória que vem pela tradição oral. Eles têm formas próprias de registrar as proporções, as dimensões e transmitir isso. É dom de família, eu creio. Porque meu pai era carpinteiro. Então, desde a minha infância, eu olhava para o que ele estava fazendo. Não fazia igual. O que meu pai me ensinou de mais importante se chama ponto de fasquia. É aquele ponto que você bota na régua, tira no compasso e joga para a tauba. E quando você arventei a tauba no barco, dá certinho. Tem muito carpinteiro naval que não sabe fazer isso. Não adianta você fazer uma embarcação rápida e não segura. Eu dizia, mas mestre, a embarcação não é toda cheia de curvas, não tem um plano certo. E ele então me respondeu, nós fazemos o barco assim todo torto, para ele ficar direito na água. O homem que está atravessando esse mar revolto, com essas fortes correntezas, o que mais ele precisa em alto mar, à noite, sem um motor, sem uma lamparina, o equilíbrio perfeito da embarcação. A preocupação que o pescador tem de dar a sua própria segurança é saber quando o vento está puxando para o sul, para o leste, ou então quando essa embarcação está com pouca carga e a marizé é muito forte, ele já se preocupa em carregar ela direitinho para dar o balançado no mar para um lado e para o outro, para ela não estar jogando só de uma vez. E nós temos que puxar a vela. Quando o embarca quer tombar, a vela segura ele, aí o alto é normal. Deus avisa quando vai cair um tempo. Que se o negro tiver noção do que está fazendo, ele não se arrisca. Se você está vendo um vento muito forte, você tem que arrumar uma vela que está com o nosso poste. A vela muito grande é que a vela fica doida. O Brasil tem a maior diversidade de embarcações. Isso deve-se à influência de muitas etnias, de muitos povos, na construção de cada barco. Em cada local, nós temos um tipo de embarcação que é a síntese de todas as condições meteorológicas, de navegabilidade, naquele trecho da costa. O que nem sempre pode ser encontrado em outra região. Uma área cultural naval. É uma área que é definida pela distribuição contínua e contígua de elementos semelhantes. As embarcações de uma área cultural são diferentes de outra, em função de fatores históricos e de geográfico ecológico. É, antes de mais nada, ajustar entre si certos tipos de casco, certos tipos de vela, fatores ambientais e eficiência técnica. A jangada nordestina é um bom exemplo de como a embarcação evolui com a mudança das condições. A primeira menção que existe é a menção da carta de caminha, dizendo que eles usavam jangadas de pau e que até um dos paus da jangada se havia soltado e os portugueses levaram aos indígenas. Durante séculos, a jangada foi feita com a simples amarração de toras e madeira. Esta forma tradicional de construção já não é utilizada e no litoral do nordeste encontramos apenas jangadas construídas de tábua, com recheio de isopor. E aquele tempo daquela jangada de madeira era uma jangada muito alagada. As escadas passavam o dia todo e moravam nos pés e, quando corria do tempo, eu estava mais fora de casa, era saúde. Nós estamos na Vigia, no estado do Pará, 96 quilômetros de distância de Belém. E a Vigia é banhada pelo rio Açaí e Guajaramirim e recebe água do Amazonas. A embarcação típica da Vigia é a Vigilenga. A Vigilenga, ela era mais apropriada para pesca, para que soltasse os pinheiros, casse com mais facilidade. Tudo da Vigilenga é muito mais fácil de ser construído do que de outro vácuo. As Vigilenga tinham as proas largas. A proa empatava muito o mar. Era muito difícil a viagem. Com o tempo, transformava para a proa que corta mar. Na região do rio São Francisco, que já era navegada pelos primeiros colonizadores, as mudanças nas condições ambientais também afetaram, e muito, as embarcações utilizadas. Aqui do São Francisco, o barco à vela, era o barco que a gente fazia pesca, que a gente fazia o transporte. Tinha muitos barcos, tinha muitas canoas à vela. A cana de 10 era 1.200 sacos. Milho, arroz, feijão, vinha de piranhas, aqui a Penedro. As canoas viviam transportando carga para apropriar Traipu, Belo Monte, Onde Açúcar, Piranha e Canoté. Tudo era canoas. Foi aparecendo estrada e as canoas foram se acabando. Eu mesmo não acabei, porque ainda sou teimoso, ainda fico agindo, mas é para acabar. Derrubaram as matas e, consequentemente, o volume de água diminuiu, porque qualquer chuvazinha corria toda a areia para dentro do rio. E teve transporte fluvial, começaram a regredir. E as condições do rio também, cada vez ficavam pior. As estradas que ligavam ao São Francisco trouxeram os caminhões. E os caminhões entregavam na porta e pegavam a mercadoria que compravam e levavam também. E isso foi terrível para a navegação e fez com que ela hoje só sobreviva no transporte de grandes tonelagens de carga que os empurradores fazem. Em algumas regiões, como na Bahia, no Maranhão e na Amazônia, o emprego de embarcações de construção artesanal continua intenso. Aquilo que a gente chama Saveiros, que descende diretamente da tradição dos barcos de descobrimentos. Aqui havia os construtores que eles sabiam fazer, os portugueses que tinham vindo, e um suprimento de madeiras de várias qualidades, e havia toda uma rede de possibilidades de navegação na costa, nas águas interiores, nos rios. Na Bahia, o Saveiros tomou uma forma especial, porque nós temos características marítimas que são necessárias para os barcos típicos. As velas que vêm do interior são velas altas, para apanhar os ventos superiores por causa das costas. No mar aberto são velas baixas e múltiplas, porque ele tem equilíbrio, ele não pode tombar. O litoral sul é, talvez, o mais hostil do litoral do Brasil. O vento que vem da Argentina, o pampeiro, é um vento forte, então você tem uma corrente superficial no mar, num sentido, e um vento forte em outro sentido. Isso é o famoso rebojo. O mar fica muito picado, em condições de navegabilidade bem difíceis. A baleira foi desenvolvida para ser de grande manobrabilidade, para facilitar a aproximação, obviamente, na baleia. Então, a manobra em torno do animal era uma manobra para réu, para avante, de que o barco não ofereceria nenhuma resistência ao maio. As baleiras eram transportadas pelos grandes navios que saíram, geralmente da Nova Inglaterra, para fazer a caça-baleia no mundo todo. O açoriano passou a ter contato com esse tipo de embarcação. Quando vieram para o Brasil, passaram a construir essa embarcação, que era utilizada na caça-baleia litorânea, aqui em Santa Catarina. A pesca principal no litoral de Santa Catarina é a pesca da tainha. E essa pesca ocorre justamente nesses meses de inverno, quando a tainha vem para as águas mais quentes para fazer a desova. Então, essa embarcação, ela é adequada até para esse tipo de mar, devido à concepção dela, de fundo redondo, proa e popa afilada, é uma embarcação leve. Então, isso torna ela uma embarcação safa, marinheira, o suficiente para ter já 300 anos de história aqui no sul do Brasil. Milhares de pessoas dependem, não só para transportar passageiros, cargas, mas também para a pesca artesanal. Depende das embarcações, inclusive fabricadas aqui mesmo, pelos próprios carpinteiros da terra. Durante muito tempo, o que se viu aqui foi a utilização em larga escala das canoas. Raramente o pescador, o morador Ribeirinho, Caissara, tinha acesso ao motor. E com isso, nós tínhamos ainda muito pano e muito remo cruzando as águas aí. A maneira de se adaptar um motor à explosão das embarcações foi facilitando a vida desse pessoal. Então, ninguém mais queria nem vela e nem remo. Estamos numa fase, realmente, de extinção da navegação tradicional com fins econômicos, em virtude de que são embarcações que, pela sua velocidade e por outros fatores, não aguentam a competição da rede de estradas terrestres. É o resultado mesmo das transformações tecnológicas do mundo moderno. E que a única coisa que talvez se possa fazer é tentar preservar documentando ao máximo. A embarcação é o elo mais forte de toda a cultura ribeirinha e costeira brasileira. O que mais caracteriza esse povo que vive na beira do mar ou na beira dos rios é justamente a capacidade deles de viver autonomamente. A embarcação é o meio de transporte, é o meio de comercializar o que ele produz, é o meio de ele obter informações do mundo exterior e de obter o alimento. Com o desaparecimento dessas embarcações, essa autonomia desaparece completamente. Esse povo se torna muito mais vulnerável. Com o rompimento desse elo, todos os outros elos, invariavelmente, acabam se rompendo também. E com isso, desaparece toda uma cultura de várias gerações adaptadas à costa do Brasil, ou à rioza. Com o desaparecimento dessas embarcações, nós perdemos um patrimônio de tecnologia, tecnologia que não polui e não agride o meio ambiente. e está se perdendo em uma velocidade muito grande. Pelo simples fato de não haver registro técnico nessa tecnologia doce. Daí a nossa preocupação de registrar essas técnicas antes que, eventualmente, algumas delas desapareçam. A canoa feita de um só pau, talvez seja ainda a embarcação artesanal mais utilizada em todas as regiões do país. Mas ela também começa a rarear, devido ao contínuo abate das árvores de grande porte, que antes podiam ser encontradas com facilidade na beira dos rios. A navegação artesanal no remo e na raça, ou com o uso da vela, foi essencial à ocupação do território. E ainda, por muito tempo, tanto o remo como a vela serão indispensáveis à integração das populações que vivem no litoral e às margens dos rios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL